Cada beat divulgar funk vai tacar, joga de lançar A pedido dos cria, tá ligado? Só quem fecha com o Mano Jeremias, levanta a mão e faz o 3 Mas quem pulou virou inimigo e pra vocês tem muita barra Favela não tá a paz de Deus, quem for contra bota a cara Acabou a covardia, aqui não tem esculacho Jeremias que falou, e os cria assinou embaixo Juntaram um bonde de otário, pra dar taquinho dos amigos Paquinha comédia brava, Felipe verme fodido Presutinho e o TM, brinquedinho dos alemão Tão vivendo de aparência, cambanda de fanfarrão Com a saudade do titinho, nunca vai ser esquecido Pra tentar puxar pra tudo, em memória o nosso amigo Tudo certo prevalece, eu tô fechadão com os cria Tamo pesadão de noite, tamo pesadão de dia No final dessa novela todo mundo já sabia No QTD tá a tropa do Jeremi No QTD tá a tropa do Jeremi Tamo pesadão de noite, tamo pesadão de dia Tamo pesadão de noite, tamo pesadão de dia No QTD tá a tropa do Jeremi No QTD tá a tropa do Jeremi Aí, essa daqui eu vou ter que divulgar Aí BN, aí Japa, aí Bic, aí Léo Pita, aí Tubarão O Bic é mais ou menos esse aqui, ó Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não O QTD tá pesadelo é muita bala no gordão Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não O QTD tá pesadelo é muita bala no gordão O QTD tá pesadelo é muita bala no gordão O QTD tá pesadelo é muita bala no gordão O QTD tá pesadelo é muita bala no gordão Mas quem pulou virou inimigo e pra vocês tem muita barra Favela não tá a paz de Deus, quem for contra bota a cara Acabou a covardia, aqui não tem esculacho Jeremias que falou, e os cria assinou embaixo Juntaram um bonde de otário, pra dar taquindo os amigos Paquinha comédia brava, Felipe verme fodido Presutinho e o TM, brinquedinho dos alemão Tão vivendo de aparência, cambanda de fanfarrão Com a saudade do Titinho, nunca vai ser esquecido Tá trinta pro chapacu, em memória o nosso amigo Tudo certo prevalece, eu tô fechadão com os cria Tamo pesadão de noite, tamo pesadão de dia O final dessa novela todo mundo já sabia O QTD tá a tropa do Jeremi O QTD tá a tropa do Jeremi Tamo pesadão de noite, tamo pesadão de dia Tamo pesadão de noite, tamo pesadão de dia O QTD tá a tropa do Jeremi O QTD tá a tropa do Jeremi Aí, essa daqui eu vou ter que divulgar Aí BN, aí Japa, aí Bix Aí Leopita, aí Tubarão O Bix é mais ou menos esse aqui, ó Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não O QTD tá a pesadela, é muita bala no gordão Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não QT tenta pesadela é muita bala no godão Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não QT da pesadela é muita bala no guantão 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 Gota do Mel, dela na retombe, já tá tudo mundo é fã Que vai tocar a chata de lançar